Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na última noite nós tivemos mais uma edição do Grammy Latino, no qual nós tivemos a ilustre presença de Cristina Aguilera, que não foi só para se apresentar, e sim para receber mais um Grammy. Com a vitória de ontem, a Cristina então, portanto, tem dois Grammys latinos, e no total são sete Grammys. Nesse sentido, foi um momento muito feliz para ela, porque ela foi premiada pelo álbum Aguilera, que foi um projeto de muitos anos de trabalho, e um mergulho completamente nas raízes latinas dela. Então foi um momento de orgulho, não só para a Cristina, que estava ali visivelmente nervosa no momento em que recebeu o prêmio, mas para toda a fanbase que vibrou aí com mais um prêmio. Então nesse vídeo nós vamos comentar aí alguns momentos, algumas passagens da Cristina durante a premiação, começando pelo red carpet, o tapete vermelho, onde a Cristina concentrou ali vários flashes com sua passagem, eu diria, deslumbrante. Com o vestido roxo púrpura, a Cristina realmente chamou a atenção, porque era um vestido coladíssimo em seu corpo, mostrando ali suas curvas, sua boa forma, e teve até aquela pose clássica dela erguendo o queixo, que dá um ar de superioridade, um ar de rainha, né gente? Eu adoro que nessa era da Cristina, ela manteve ali um conceito fielmente, a gente pode ver que desde o início da era guileira, ela está usando ali essas roupas mais chamativas, uma coisa mais bufante, uma coisa mais vibrante no sentido das cores, né? E sempre remetendo a um luxo latino, realmente uma realeza do pop latino. Para aquela noite a Cristina mudou de roupa mais duas vezes, e o meu look preferido, embora eu tenha gostado muito do red carpet, foi o vestido do prêmio, né? No qual ela subiu ao palco para fazer o discurso ali, recebendo o prêmio de melhor álbum pop vocal tradicional pelo disco Aguileira, pelas mãos de Luísa Sonza. Aquele look ali para mim, preto, foi realmente de tirar o chapéu, e a gente teve um momento curioso ali, naquele discurso, onde nós fomos impactados com a expectativa da Cristina e da Luísa se cruzarem ali de uma maneira afetiva, né? Dando um beijinho ali de agradecimento, ou um toque ali nas costas da Luísa, mas não ocorreu, e a sensação que a gente teve é que a Cristina esnobou a Luísa Sonza, embora, em defesa da Cristina, eu venho dizer que ela estava muito nervosa. Há muitos anos a gente não via a Cristina subir com uma colinha ali para agradecer, né? as pessoas, acredito eu que a colinha estivesse no idioma espanhol para ela poder falar ali e representar melhor a língua latina, né? De maneira geral, já que ela estava recebendo um prêmio numa premiação latina. Eu acredito que o nervosismo foi tão grande que, além de não agradecer ali aos apresentadores, ela preferiu fazer em inglês mesmo, né? E foi um discurso ali meio espontâneo da parte dela, então ela estava muito nervosa, justamente por estar contente de ter sido reconhecida pelo álbum Aguilera. Inclusive, esse discurso da Cristina recebeu muitas críticas na internet, porque as pessoas ficaram incomodadas de ver a Cristina ganhar. Neste momento, as pessoas esquecem que a premiação está premiando as músicas e trabalhos e projetos em espanhol, não falantes em espanhol, até porque já está mais que provado que a Cristina tem a descendência latina e, para além disso, ela tem interesse e desejo de conhecer ainda mais, de aprofundar. Então, ela tem feito... Então, são críticas vazias, né? Realmente, só hate de pessoas desinformadas em relação à vida e carreira da Cristina Aguilera. E agora que a gente já viu o Red Carpet e o prêmio da Cristina, a gente vai ver a performance dela, que foi um momento também muito comentado na internet. Para a ocasião, a Cristina escolheu Quando Me Dei La Gana, que é um dueto com o mexicano Christian O'Dow. A canção faz parte do álbum Aguilera e havia também sido indicada e derrotada. E a sensação que eu tenho é que ela escolheu essa música foi justamente pelo engajamento que ela teve ali durante o lançamento do Aguilera e por ser inegavelmente uma das músicas mais potentes e mais representativas dentro do álbum. Foi uma performance com muitos vocais poderosos, incluindo o do Christian, né? Que ao vivo ali deu o nome e elevou a performance num nível muito bom. E a Cristina, como sempre, com notas muito assertivas ali e muito controladas, foi uma performance tecnicamente muito boa. A roupa da Cristina surpreendeu no esquisito porque tinha uma vibe meio striped, um extina, né? De todo tamanho ali nos letreiros. A Cristina Aguilera foi derrotada, no fim das contas, nas outras seis categorias, incluindo ali álbum do ano, gravação do ano, música do ano, melhor fusão urbana pra Pamismo Chachas e Santo e melhor música regional mexicana, Quando Me Dê La Gana. Mas, de forma alguma, ela saiu perdedora da noite, né? Ela foi um dos assuntos mais comentados e eu sei que é muito difícil pra nós, enquanto consumidores, aceitar que uma premiação não vai, de fato, determinar a relevância ou a qualidade de um projeto, de um trabalho. Mas é importante, né, gente? Receber esse reconhecimento de braços abertos, principalmente quando ele vem de uma maneira muito orgânica, de um lugar muito puro, que é do trabalho, do esforço, da persistência. Mas, de forma alguma, a gente deve ficar triste aí pelas categorias derrotadas, porque isso não determina o fracasso de absolutamente nenhum projeto. Ok? Então, esses foram alguns comentários aí sobre a noite da Cristina Gleira no Grammy Latino. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da participação dela nessa edição, se vocês gostaram, pra gente continuar a conversa logo mais, ok? Então, por hora é só. Um grande beijo e até o próximo. E aí